A macro região integrada em tempo real, ocorrências mobilizaram a polícia nas últimas horas em São Carlos. A Karine Teixeira está ao vivo e destaca para nós que um homem foi preso depois de assaltar uma casa, né Karine? É isso mesmo. Oi André, foi um assalto que aconteceu ontem à noite em um residencial de casas no Parque Fé, localizado no bairro do Santa Felícia. É um homem de 31 anos, ele invadiu o imóvel onde estavam mãe e filha e na ação elas foram amarradas e amordaçadas por esse criminoso. Segundo o boletim de ocorrência, André, o acusado estava trabalhando em uma obra nesse residencial quando ele invadiu a casa dessa família que foi rendida. O assaltante queria um cofre, mas como ele não encontrou, ele começou a roubar diversos produtos da casa, como eletrônicos, ferramentas, computadores, bolsas, malas e até mesmo roupas masculinas foram levadas pelo criminoso. O carro das vítimas também foi usado na fuga dele. O pneu do veículo estourou no decorrer aí dessa fuga do criminoso, então ele abandonou o veículo no bairro do Jardim Tangará. No local, o bandido solicitou uma viagem por aplicativo, ele chamou um carro de aplicativo, colocou todos os produtos furtados dentro desse carro e seguiu para a casa da mãe dele no bairro da cidade Araci, onde ele escondeu esses produtos. Os policiais da Força Tática e da ROCAM foram acionados, eles identificaram esse criminoso e após diligências, eles encontraram esse homem no bairro, no mesmo bairro onde ele levou os produtos furtados, roubados na verdade, que foi no bairro Cidade Araci, onde ele foi encontrado, portanto. Ele confessou o crime e apontou onde estavam todos os produtos roubados e também o carro da família que havia sido deixado no Jardim Tangará. O acusado já tinha passagens pela polícia, ele foi encaminhado para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante. Também teve trabalho aqui na cidade, a guarda municipal, muito trabalho para encontrar drogas dentro de um bueiro. Os agentes da equipe do Canil realizavam um patrocinamento preventivo pelo bairro Jardim Beatriz, quando eles localizaram essas drogas no bueiro, na rua Hermínio Bernasconi. O local é conhecido como ponto de tráfico, os guardas viram ali três homens em atitude suspeita próximo a esse bueiro, portanto eles fizeram uma abordagem. Nada foi encontrado com esses suspeitos, portanto eles foram liberados, porém em vistoria, junto com os cães farejadores, foram encontradas essas drogas dentro do bueiro. Esses entorpecentes foram encaminhados para o plantão policial. André. Obrigado, Karine Teixeira, pelas suas informações ao vivo e direto de São Carlos.